Nós precisamos respeitar e entender o tempo de desenvolvimento da criança. A gente acha que a criança é um mini-adulto, se comporta como se a criança fosse um mini-adulto, só que na prática ela não é. Crianças não são adultos encolhidos, adultos em miniaturas, adultos versão viagem, elas definitivamente não são. A criança não tem o cérebro desenvolvido como o de um adulto. Existem várias partes do cérebro que só terminam de se desenvolver depois dos 20 anos. Então a gente está realmente falando que fisicamente, fisiologicamente a criança é diferente do adulto. Ela tem um desenvolvimento diferente do adulto. Saber respeitar e entender que a criança não é um adulto pequenininho facilita muito no nosso dia a dia. Quando a criança chora e se joga no chão porque você disse não para aquele brinquedo no shopping, por exemplo, para quando ela quer um doce no mercado e você fala que não, quando você chama ela para tomar banho e aí ela não quer e tem todo aquele escândalo e ela grita e tudo mais. Se você entende que aquele é uma criança, que o desenvolvimento dela é diferente, é num tempo diferente, que ela ainda está crescendo, que ela ainda está aprendendo, você consegue não levar isso para o lado pessoal. É extremamente importante a gente saber que quando a criança grita, quando a criança tem um ataque, ela não está fazendo isso para te desafiar. Na cabecinha da criança não é assim, um, eu vou chorar agora para irritar a minha mãe, para irritar a minha tia, para irritar o meu pai. Eles não pensam nisso, eles não raciocinam isso. A criança chora, grita e se joga no chão por um motivo instintivo. Ela sente uma frustração muito grande, ela não sabe como lidar com aquele sentimento de frustração e aí ela explode, ela tem uma explosão porque não sabe lidar com aquele sentimento. A função do adulto, o adulto que educa de verdade, é orientar esses sentimentos e ajudar a criança a lidar com aquilo. Você dar ferramentas para a criança lidar com aquela sensação. Então, quando você vê uma criança se jogando no chão, não é para te incomodar. Eu sei que parece, eu sei que a gente pensa, nossa, essa criança faz de propósito para me tirar do sério. A gente acaba pensando isso, mas isso não é verdade. A criança não faz para tirar a gente do sério. Ela faz simplesmente porque ela não sabe lidar com aquilo de outra forma. Do mesmo jeito que eu me irrito, que você se irrita e que a gente às vezes grita sem querer, às vezes a gente sai batendo porta, às vezes a gente está bravo mesmo e não quer conversar, a criança também tem os seus momentos. Todos os sentimentos que nós adultos sentimos, a criança também sente. Só que elas não viveram o tanto que nós vivemos, elas não têm todas as nossas experiências, elas não conseguem lidar da mesma forma que a gente lida. E aí elas se jogam no chão, choram e explodem. Então, a próxima vez que você tiver que lidar com uma criança tendo alguma crise, respira e lembra que aquilo não é com você. Aquilo não é pessoal, aquilo não é para te irritar. Significa somente que a criança não sabe lidar com os sentimentos dela. E que você é o adulto, você é o mais velho, você é o cabeça dessa relação. Então, você respira, volta para o seu controle para você conseguir orientar aquela criança. Se quando a criança se joga no chão, grita, você grita de volta, você só está dizendo para a criança que você também não sabe lidar com os sentimentos dela e que você também não sabe lidar com os seus. A criança ficou frustrada com uma coisa, você ficou frustrada com a frustração da criança e aquilo virou uma bola de neve em que estava todo mundo gritando no final. O problema não foi resolvido, só estressou todo mundo. E fica uma situação chata, fica uma situação difícil. Então, você respirar, lembrar que aquilo não é pessoal, que a criança não está fazendo de propósito, é essencial para você conseguir respeitar o desenvolvimento da criança. Saber que no começo ela vai fazer errado, que ela não tem a mesma habilidade que você tem e que isso é extremamente necessário. E passa, ela vai crescer, ela vai aprender e vai ficar tudo bem.